Estamos aqui no rugby de calcinha com a Nayara Santos, que é a árbitra de rugby e ela vai explicar um pouco sobre a diferença do juvenil e adulto. E aí, o que você tem para falar para a gente? Existem diferenças, mas para o rugby feminino aqui no Brasil a gente não sente tanto porque a gente joga sevens. As diferenças maiores, elas acontecem no jogo de 15. No sevens, a coisa que a gente como árbitro tem que mais prestar atenção é no push. O scrum não pode andar mais que um metro e meio. As outras diferenças que existem para o jogo de 15 é em relação às substituições. Depois que você faz todas as substituições e algum outro jogador se machuca, o jogador que estava fora do campo, ele pode retornar para o campo de jogo. O tempo de jogo também é menor, são 35 minutos. A forma que o scrum é formado, se existe algum atleta com cartão vermelho, amarelo, ela é diferente. Você não pode nunca ter um scrum com mais atletas de um lado do que de outro. A saída de bola no scrum também tem que ser rápida, não pode demorar. A hora que ela já está disponível, precisa jogar essa bola. E o giro do scrum, ao invés de 90 graus, como é no adulto, são 45 graus apenas. Essas são as maiores mudanças. Ótimo, obrigada. Imagina, desculpa aí, ia ficar melhor. Faz a pose do regro de calcinha. Como é, Elbra? Assim, termina a matéria com isso. Isso, força minha filha!